Tragédia em Santa Maria. 35 pessoas foram apontadas pela Polícia Civil como responsáveis pela tragédia que fez 241 vítimas. Algumas vão responder por crimes como homicídio e outras na esfera civil. O inquérito policial com mais de 13 mil páginas indiciou criminalmente 16 pessoas. Entre elas estão os sócios da Boate Kiss, Elisandro Spor e Mauro Hoffman. O vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo Santos, e o produtor da banda, Luciano Leão, que foram indiciados por homicídio doloso, ou seja, que tem a intenção de matar. Secretários e funcionários da Prefeitura que atuaram em licenças de funcionamento da Boate foram indiciados por improbidade administrativa e fraude processual. Nove bombeiros, incluindo o comandante da corporação, também foram responsabilizados pela polícia e responderão na Justiça Militar. O inquérito agora segue para o Ministério Público, que tem até dez dias para oferecer a denúncia. Por possuir foro privilegiado, o prefeito de Santa Maria, César Schimmer, não pôde ser indiciado. E a Polícia Civil vai encaminhar cópia do inquérito para o Tribunal de Justiça do Estado. O incêndio na Boate Kiss aconteceu na madrugada do dia 27 de janeiro e a maioria das 241 vítimas morreu por asfixia.